Essa de que pô é essa, rapá? Na coeta, cara. Eu sabia que tu ia vir com essa pô. Qual foi o bagulho aí? Tá mijando aí no bagulho na rua aí, rapá? Eu sabia, filho. Ué, mano, tá mijando na rua aí, cara? Não, tô, não. Não pode fazer isso não, cara. Não pode fazer isso. Aquela ali lá no bagulho, no código penal lá, cara. Vai filmar a minha pica aqui, mano. Vai agasalhar. Fala comigo aí, cara. Vai agasalhar. Ué, tá mijando no bagulho aí, rapá? Vai agasalhar a vida de piroca aí, pô. Tá parado. É aqui, mano. A gente tá com bagulho. Olha só. É aqui, só assim. Você jogou? Bora virar, peraí. No três, no três. Um, dois, vem. Obrigado. Obrigado. Olha só. Tem um catarro. Irmão, não morre mesmo. Ai, ai. Gente morrendo a todos os lados. Oh, o bagulho tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. O meu irmão, ele e o Brian, cuspiram, simplesmente cuspiram. Não, ele, cuspiram. Tu não viu, tu tava de código, cuspiram. E o balão ali, o bagulho, o chão inteiro. E ai, eu sou maluco. De novo, de novo. Segunda vez. Não, não. Segunda vez. Bebe, bebe. Desgraçada. Bora, bora. Peraí, no três. Ô, Gabriel. Não, não bebe 100 mil, não, cara. Pelo amor de Deus. Do três, do três. Vem aqui, então. Do três, eu não sei. É minha dose aí, na mona. Não, bebe aqui, na terra. Olha lá, tá manzinha. Dá um braço, bora, bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, fodeu. Como é que o cara te deixa aqui sozinho, cara? Bora, bora. Bora, bora. Caralho, já viaja, mano. Olha o sentido. Ele foi pra onde, cara? Ele foi embora? Ele foi por aqui, cara. Pra onde? Ele foi embora? Atrás de mim. Caralho, filho. Tu acha que eu tô gastando, cara? Bora, se eu estiver pegando mulher, se eu estiver gastando. Não, mano. Ele foi embora sozinho. Quem tu deixou pra trás, cara? Eu falei que eu não queria ir com ele. Eu não vou te levar lá no BNH, não. Nem é o Jean que tá aí. É o outro que falou. Porra, cara. Caralho, Felipe. Eu só te matando. Matando o que, rapá? Matando o que, rapá? Ô, Santinho. O maluco tá com a novena bate ali. O que você diz aqui? A novena bate aqui, rapá. Olha, Santinho. Qual é, Felipe? Porra aí, cara.